Você já deve ter percebido que alguns tipos de atividades estão extintas do mercado de trabalho, como por exemplo o regatão. Hoje uma feira sobre novas e antigas profissões foi realizada em um colégio do centro de Manaus. Há 17 anos, Fátima apostou em uma profissão que naquela época não era muito conhecida, esteticista. O mercado naquela época era pequeno, porque as pessoas viam a estética como uma coisa mais supérflua. Então assim, era um acesso de poucas pessoas. Hoje Fátima é professora e ensina a jovem Lara, de 18 anos, que já trabalha há cinco meses. Eu era muito curiosa para saber como se removia uma acne, como se extraía acne ou comedão. Eu fazia esclareamento para as minhas manchas, foi mais isso que me chamou a atenção. Mas ao iniciar o curso, eu descobri que era muito mais do que eu imaginava. E em uma feira sobre profissões, realizada hoje em um colégio no centro de Manaus, cerca de 200 alunos empenhados em mostrar, por exemplo, como decorar uma casa com madeiras que iriam parar no lixo. E esse curso aqui, curso específico, curso de design anteriores, os alunos usaram a tecnologia para desenvolver esse ambiente. Então esses ambientes foram montados por meio de tecnologia. A gente está trazendo esses valores do nosso curso técnico para dentro da nossa vida pessoal. Então é muito interessante porque é um trabalho que a gente está realizando interno mesmo, dentro da nossa casa, da nossa escola. No local, espaço também para aquelas profissões que estão extintas, como, por exemplo, o regatão. O regatão foi o primeiro vendedor do Amazonas. Ele pega sua canoa e vai até os ribeirinhos vender alimentos, objetos e etc. O fotógrafo Lambi Lambi também marcou presença na feira. Câmera nas mãos e momento registrado. O fotógrafo Lambi Lambi, ele tirava fotografias antigas. Antigamente não tinha tecnologia e hoje veio a câmera fotográfica e melhorou mais a qualidade de imagem. Fora da feira, realmente é difícil encontrar o pianista de cinema, o leiteiro, mas há quem resista ao tempo. Há 30 anos, na esquina da 7 de setembro, com a Rua Barroso, bem no centro comercial da cidade, um som que, para muitos, é inconfundível. Agilidade ao datilografar é com o seu Edilson. Já dá para se sustentar só da máquina? A parte é, porque tem algumas pessoas que procuram muita coisa, como declaração, procuração, requerimento, recebo de compra e venda de terra, casa, esse negócio de tudo, entendeu? Eu preparo tudo aqui e vou para cartório reconhecer. Assim como Edilson, um outro personagem bastante conhecido da Eduardo Ribeiro. O quebra-queixo do Francisco já é tradição. Sempre quando eu estou aqui no centro, eu compro dele, sempre. Já é tradição? Já é tradição. Esse, o quebra-queixo e a cocada. Essa banca foi do avô dele, passou para o pai e hoje Francisco, com um sorriso no rosto, segue a tradição da família. Por isso que a freguesia já vem toda aqui. Quando não vem o velho, manda o filho, manda os netos, mas a tradição continua. Para alguns, o tempo foi para aprimorar o conhecimento e inventar. Para outros, ele não passou. Veja a seguir o que muda no trânsito neste feriado de finados. E ainda, ataques de piranha são comuns na região de Manacapuru. O último caso foi registrado no fim de semana no Mauneário do Miriti. É daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí